Então, pessoal, como vocês podem ver, tá? Comecei traçando uma linha que é para fazer a marcação. No caso, ela vai ter de comprimento 6 cm de largura, tá? 6 cm de largura e 8,5 cm de comprimento, tá? 8,5 cm. Daqui, vocês vão ver, fazendo aqui a marcação. E também, no caso, eu vou deixar no vídeo, tá? É a largura e os centímetros. É só vocês darem uma pausada e ver direito. A maioria, pessoal, eu faço mais assim. É no olhômetro, sabe? Tipo, eu vou traçando. Tipo, esse é o tamanho que eu faço das cartas. Eu fazia menor antes, só que esse é o tamanho que eu achei melhor, mais adequado. Tá aí, eu tracei. Vocês podem ver. Aí, no caso, eu faço essa marcação porque é o tamanho que eu gosto de fazer e o desenho cabe bem. No caso, vocês também podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem, tá? Tipo, é de 7,5 a 5,5 também. É o tamanho menorzinho, o tamanho que eu fazia antes. Aí, vocês estão vendo eu fazendo essa marcação também, que no caso, essa marcação é das bordas que a carta tem, tá? Essas bordas, eu geralmente pinto de preto ou então de cinza. Aí, em seguida, eu vou fazer, no caso, a linha que vai ficar o nome do monstro e o tipo dele. Essa linha, eu não marco centímetro nenhum. Também eu vou no olhômetro, tá? Eu faço essa linha aí. Aí, no caso, vai do tamanho que a pessoa quer, da largura que você quiser. Aí, eu deixo uma fação reta um pouquinho menor, que é a de cima, que no caso, vai ser o tamanho do quadrado que vai ficar o desenho. Aí, eu marquei. Também vou deixar a marcação aí, tá? É... Deve ser em 5 centímetros. Aí, essa é a marcação que eu deixo, tá? Tipo, geralmente, esse é o tamanho que eu deixo. Se caso eu não for desenhar, quer dizer, não, caso eu não for fazer a descrição da carta. Se eu não fizer a descrição da carta, aí eu faço desse tamanho. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Como foi 5 centímetros, pode ser 4,5. Se vocês quiserem fazer a descrição, porque tem que deixar um quadrado embaixo, pra fazer o ataque, defesa, descrição, o tipo do monstro. Aí, possa ser que o quadrado fique maior e esse quadradinho de baixo fique muito pequeno e não dê pra você fazer. Tá aí, concluindo o quadrado. Como eu falei, esse é o tamanho que eu deixo, enquanto eu não vou fazer a descrição, que é pra caber mais o monstro. Como é um quadrado pequeno, né? Tem que fazer mais um pouquinho detalhado, tem que fazer menor. Aí, tem que dar uma caprichada. Aí, eu faço outra linha, que no caso é aquele quadradinho de baixo. Vocês podem olhar aqui esse quadradinho, tá? Esse de 5 centímetros, que vai ficar o desenho do monstro. Pode olhar aqui a linha, ela é um pouquinho menor que essas que eu tô traçando, tá? Esse quadrado, pode olhar que ela é um pouquinho menor, de largura. Ele não fica igual ao quadrado de cima e nem ao de baixo. Faço outra linha, que no caso eu vou enfocar o ataque e defesa. Eu vou deixar o ataque e defesa. Aí, também, fazendo aqui os círculos, né? Que é pro tipo do monstro. Fazer também o nível, que são as estrelinhas. Tá aí, nível 3. Aí, embaixo, eu vou fazer o ataque, a defesa do monstro e a descrição. Tipo, como eu falei, tá? É o tamanho que eu faço. Vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. No final do vídeo, eu vou deixar uma imagem, tá? Com a largura de tudo que eu fiz aí. Se caso vocês quiserem pegar por esse tamanho que eu faço. Aí, vocês podem pausar o vídeo, tá? Vou deixar por alguns segundos a imagem no final do vídeo. Daí, vocês pausam e podem copiar do tamanho que eu faço. Tá aí, concluindo. Tá aí, pessoal. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Eu fiz um pequeno esboço pra mostrar como é que fica, tá? Vai ficar desta maneira. Tá aí. Aí, no caso, vocês aguardem, tá? Pra mais vídeos que eu vou trazer mais tutoriais de cartas de Yu-Gi-Oh. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de como é, tá? Não é algo muito difícil, é algo simples. Depois que você aprende, tá? É normal, você consegue fazer. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.